O desemprego em setembro ficou em 4,9% e registrou o menor índice para o mês desde 2002. No mesmo período do ano passado, a taxa foi de 5,4%. Os números foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. O desemprego teve a menor taxa para setembro em 12 anos, 4,9%. No mês de agosto, a taxa de desocupação foi de 5%. O número de desempregados em setembro ficou em pouco mais de 1 milhão de pessoas. Quando comparado ao mesmo período do ano passado, a redução no desemprego chega a quase 11%. A população ocupada ficou em pouco mais de 23 milhões de pessoas em setembro. A taxa é considerada estável tanto em relação a agosto como também em relação a setembro de 2013. Em setembro de 2014, em relação a setembro de 2013, a indústria mostra uma dispensa importante, cerca de 230 mil trabalhadores. Por outro lado, os chamados outros serviços que incluem alimentação, alojamento, transporte, armazenagem, serviços pessoais, esse setor apresentou uma absorção importante de mão de obra, cerca de 144 mil pessoas. O mercado de trabalho continua aquecido e não houve alteração em relação à população desocupada. Ela permanece relativamente estável de um mês para o outro, mas, acima de tudo, deve-se ressaltar o fato de que ela caiu quase 11% nesse período entre setembro de 2013 e setembro de 2014, sem queda do rendimento real médio do trabalhador. Pelo contrário, com aumento do rendimento real médio do trabalhador. Bruno preencheu uma dessas novas vagas. Nesta semana, ele foi contratado como vendedor, com carteira assinada em uma loja de sapatos e acessórios masculinos. Com salário, pretende investir em cursos. Pretendo estudar, investir meu dinheiro, entendeu? É isso que a gente precisa fazer para ter um futuro melhor. Além de Bruno, mais pessoas foram contratadas pelo proprietário. Contratamos cinco funcionários novos. Dependendo do volume, da quantidade de vendas, a gente pode contratar outras pessoas. A economia normalmente fica mais aquecida no final do ano. Há mais contratações. Parte desses contratados tende a permanecer no mercado de trabalho no ano seguinte. Então, é possível, eu acho que não é bem realista, a perspectiva de que a gente tenha taxas de desemprego ainda menores nos próximos meses. Ainda segundo a pesquisa do IBGE, o rendimento médio dos trabalhadores, que é de R$ 2.067,00, ficou estável em relação a agosto. E na comparação com setembro do ano passado, o valor do rendimento teve alta de 1,5%. E na comparação com setembro do ano passado, o valor do rendimento médio dos trabalhadores,